Opa, e ae gols, eu trago aqui para vocês uma nova série de anime baseado no anime Live Love, e é o seguinte, eu quero voltar também com a minha série Nanatsu no Taizai, então comenta aí se você quer que eu continue com essa série e com a série Nanatsu no Taizai, beleza? Então fiquem com a intro e até o próximo vídeo, espero que gostem! Opa, e ae, 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 ae... Finalmente, acabou a aula. Eu não aguentava mais. Ai, eu estou cansado, estou culçado por disso. Eu preciso ir pra casa logo. Ah é, eu precisava fazer um relatório também, né, sobre a minha vida Hum, eu não sei muito bem o que dizer Acho que eu vou falar basicamente que eu vivo num colégio onde tem estrela pop Não, 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 ídolo escolar Isso mesmo Ele tem muitas pessoas muito doidas Várias coisas estranhas acontecem aqui Eu não sei muito bem o que fazer Ei, também há pessoas estranhas que... O que essa pessoa está olhando ali? Ei, o que você está olhando aqui? Não faz barulho, elas vão descobrir que eu estou aqui Elas que? Não está vendo o grupo de ídolos escolares Por que você está com bigode? Porque eu estou disfarçada Ah tá, desculpa Meu Deus Só pessoas loucas aqui Você vai ficar me seguindo? Sim Você pode tirar o seu... Sua rapa pelo menos? Deixa eu tirar o meu bigode E esse chapéu É você que é um pouco bono de... Meu Deus Eu preciso ir embora Deixa eu tirar o meu chapéu Deixa eu pensar no... Tá, eu acho que agora essa pessoa sumiu Como eu ia ver... Você é aí? Ei! Meu Deus, tem uma voz... Você é aí? Tem uma voz lá, hein Aqui Embaixo O que você quer, mocinha? Mocinha? É, mocinha Se duvidar, eu estou um ano na sua frente na escola De que ano você é? Sou do segundo É, você acertou Desculpa Desculpa, desculpa Eu não sabia que você era pequena Quem é você? Eu... Eu sou do primeiro Eu estou fazendo... Qual é o seu nome? Minha é Sky Tá, você vai me ajudar a espiar as duas escolas Por que eu? Porque eu quero ser uma delas E você também Olha só, minha mãe está me ligando, sabe? Eu nem te conheço Eu não sei o seu nome Eu sou seu amigo É o quê? Nico Tudo bem Nico Mas, sabe? Minha mãe está me ligando, sabe? Eu acho que eu tenho que... Não, eu não ouvi tocar É que vibrou, vibrou Vibrou, entendeu? Não, eu não ouvi vibrar Vibrou, ó Opa, minha mãe está ligando Você está fazendo esse barulho com a boca Você vai me ajudar a me tornar uma ídola escolar Você vai ser uma ídola escolar junto comigo Deixa eu ver Deixa eu ver Enfermeira Enfermeira Sky, vem cá O quê? Não sai gritando por aí É porque é sensatório Deixa eu chamar atenção Não, mais atenção que você não estava chamando Numa porta com uma barba e um chapéu de marinheiro Com certeza... Ninguém percebeu Foi o único que eu vi Ai, tá Vamos lá para a quadra então Vai Vem Como assim ídolo, ídolo Você é doida? Eu não quero ser ídolo, não Eu estou fora disso Mas é assim Quem disse? Vai ser uma ídolo escolar comigo Porque... Não faz sentido Tá sim Não faz sentido A gente vai entrar para o clube de ídolo escolares Mas eu nem te conheço Eu já me apresentei, eu sou a Nico Eu estudo para ser uma ídolo escolar Então, muito legal, Nico Eu vou um dia assistir você Mas eu não quero Vai sim Qual parte do... Qual parte do... Qual parte do... Eu não quero, você não entendeu? Qual parte do... Eu quero que você venha comigo Você não entendeu Mas... Vai com as suas amigas Pronto Tá vendo? Eu sou um homem, olha É, entendeu? Minhas amigas já se formaram Elas eram do terceiro Façam amigas novas Pronto Eu tenho problema fazer amigas Então, se você tem problema Para fazer amizade Eu estou indo embora, né? Porque eu... Eu vou contigo Eu te levarei em casa Meu Deus do céu, Nico É, é... Tá, 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 tá Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Eu vou ser isso aí que você falou aí Não sei como Porque eu nunca vi um homem ser isso Mas... Eu vou mandar amizade para minha mãe Porque eu acho que eu vou pedir socorro Você não falou que ia parar de me seguir? Não Ai, meu Deus do céu Mas... Mas você não... Quando minha mãe vim? Ai, antes fala que eu sou uma amiga e pôr Ai, meu Deus do céu Mas você não vai para nem barra junto comigo? Eu sou Então Porque agora você não vai para a sua casinha Vai lá para a sua sala Vai pegar suas coisas Enquanto eu espero Minha mãe vim me buscar aqui Eu vou estar aqui contigo Ah, tá bom então Meu Deus do céu Você é doida na cabeça Eu vou estar aqui com a minha mãe 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 Obrigado.